Gente, está no ar o Papo de Blogueiro, o quadro do Barreiras, notícia, você não pode perder, ok? É vídeo semanal, é vídeo diário, sempre que houver necessidade, dentro do quadro Papo de Blogueiro, você verá uma cara que você não imagina, ok? Então está no ar o Papo de Blogueiro, um papo descontraído, debatendo, discutindo diversos temas, ouvindo todo tipo de pessoa, ouvindo quem tem dinheiro, ouvindo o rico, ouvindo o pobre, ouvindo o negro, ouvindo o branco, ouvindo o sábio, ouvindo o ignorante, ouvindo o alto, ouvindo o baixo, ouvindo todo mundo, a mulher, o homem. Aqui é o Papo de Blogueiro, que está no ar o Papo irreverente do Barreiras, notícia, ok? Aqui não tem regra, limite, aquela regra de dizer, não pode falar da concorrência. Aqui pode, aqui pode falar da concorrência, aqui pode falar, aqui pode dizer, ok? Aqui o povo está em vez, sem cortes, sem maquiagem, ouvindo todo mundo, num papo descontraído, num debate do interesse popular. Está no ar o Papo de Blogueiro. Um forte abraço e a partir de agora por diante, melhor dizendo, é sem cortes e maquiagem. Eu não vou editar o vídeo, ok? O que você disser, vai pro ar, sem cortes e sem maquiagem, ok? Aqui você só não pode dizer uma verdade, sabe? Só não pode dizer uma verdade, que eu sou feio, ok? O resto é sem cortes e sem maquiagem. Um forte abraço e nos acompanhe. Assiste nossos vídeos, comenta, dê sugestão. Ao receber o nosso convite, assente com carinho, ok? Nós iremos te convidar. Hoje é um, amanhã é outro. Quem sabe, depois da manhã pode ser você. Um forte abraço.